Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo vou mostrar o comparativo entre esses dois fones, Redmi Buds 6 Play ou Real Fit F4. Se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo. Eu achei bom o preço dos dois modelos, vou falar algumas diferenças entre eles e também vou falar qual dos dois eu achei melhor. Olha a diferença dos fones, o material da case do modelo da Xiaomi é melhor, o material da case e também o material dos fones. Os dois modelos tem conector USB-C para carregar a case e um ponto positivo dos dois fones é o Bluetooth. Os dois contam com Bluetooth 5.4, conectou bastante rápido no smartphone. Os dois fones tem aplicativo, o modelo Real Fit F4 é compatível com o aplicativo Original Sound. Já o modelo Redmi Buds 6 Play é compatível com o aplicativo Xiaomi Air Buds. Sobre a bateria, o fone da Xiaomi você consegue escutar até 7 horas e meia de música contínua. Já o fone Real Fit F4 até 4 horas de música contínua. Depende do volume. A autonomia da bateria do fone da Xiaomi é superior em comparação com este modelo. Agora este som que você está escutando aí são dos fones Redmi Buds 6 Play. Estou aqui no estúdio, o computador está ligado. Estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone deste fone. Agora o som que você está escutando aí são dos fones Real Fit F4. Estou com os dois fones aqui no ouvido e estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone deste modelo. Estou com os dois fones aqui no ouvido e estou tentando mostrar um pouco para vocês a qualidade do microfone deste fone. Estou com os dois fones aqui no ouvido e estou tentando mostrar um pouco para vocês. Agora o teste de distância. Conectei os fones aqui no smartphone. Agora eu vou andar aqui no corredor e vou mostrar para vocês até onde vai funcionar. Estou com os dois fones aqui no ouvido. Aqui tem aproximadamente 6 metros. Está funcionando bem. Não parou nenhuma vez. Agora com aproximadamente 14 metros continua tocando bem. Está certo que não tem nada na frente atrapalhando. Agora eu vou abrir a porta e vou fechar na frente. Aqui tem aproximadamente 15 metros. Mesmo com a porta fechada na frente está funcionando bem. Com aproximadamente 17 metros começou a falhar um pouco. Eu vou voltar aqui. Com aproximadamente 16 metros. Mesmo com a porta fechada na frente está funcionando bem. Este é o teste de distância deste fone. Agora o teste de distância. Conectei o fone aqui no smartphone. Eu vou andar aqui no corredor e vou mostrar para vocês até onde vai funcionar. Estou com os dois fones aqui no ouvido e vamos lá. Aqui tem aproximadamente 6 metros. Está tocando bem. Não parou nenhuma vez. Aqui com aproximadamente 14 metros começou um pouco de interferência. Eu vou voltar aqui com aproximadamente 12 metros. Está tocando bem. Sem nada na frente atrapalhando. Este é o teste de distância deste modelo. Olha a diferença dos fones. O fone da Xiaomi eu achei mais confortável em comparação com este modelo. Os dois tem touch para você utilizar funções em música e também em ligações. O fone Real Fit F4 tem cancelamento de ruído ativo, mas eu achei um pouco simples. Achei que os dois fones abafaram pouco som e esta é a diferença entre eles. Agora eu vou falar um pouco sobre o que eu achei sobre a qualidade de som destes fones. O fone da Xiaomi, a qualidade de som é superior em comparação com este modelo. Eu achei que ele não perde a qualidade no volume máximo. Você também consegue editar os efeitos de som no aplicativo. Ele tem um pouco de grave. Não tem muitos graves, mas eu achei boa a qualidade de som pelo valor do fone. No momento que eu estou gravando este vídeo. Já este modelo aqui, eu achei a qualidade de som um pouco mais simples. O volume parece que é um pouco mais alto, mas ele perde a qualidade de som no volume máximo. E dependendo do efeito de som que você edita no aplicativo, eu achei que ele perde bastante a qualidade de som. Por isso, o fone da Xiaomi eu achei a qualidade de som melhor. E é este o comparativo entre estes dois fones. Eu achei o fone da Xiaomi melhor em comparação com este modelo. Achei bom o preço dos dois. Vou deixar os links na descrição se você quiser comprar qualquer um destes modelos. Se você tem alguma dica, sugestão de vídeo, deixe nos comentários. E veja também outros comparativos destes fones que eu já postei aqui em nosso canal. E conforme eu for testando novos modelos, eu posso gravar mais comparativo entre estes fones. Se você tem alguma dica ou sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.